O que normalmente acontece é das pessoas escovarem só essa parte aqui de cima da coroa do dente que a gente consegue enxergar e no final acabam não escovando essa parte aqui bem perto da gengibre. E é aí que começa a aparecer a maioria dos problemas. Essa é a técnica que eu ensino para os pacientes e que eles têm mais facilidade de aprender. Existem várias outras técnicas, mas cada um se adapta de um jeito. Para começar, todo mundo sempre deixa a escova reta com o dente, achando que isso vai limpar mais. Mas para a gente limpar essa região da gengiva, tem que inclinar um pouquinho a escova em direção à gengiva. Se for a parte de cima, vai inclinar para cima. Se for os dentes de baixo, vai inclinar um pouco para baixo. E a gente vai fazer movimentos de bolinha. Tanto faz ser para frente ou ser movimento para trás. Por que isso? A gente inclinando a escova desse jeito e fazendo esse movimento, na hora que a gente passa perto da gengiva, está vendo que a cerda da escova está passando lá dentro e está tirando toda a sujeira? Então aqui é uma parte importante que a gente precisa estar sempre escovando. Então a gente vai fazer várias vezes os movimentos de bolinha. Para cada dente a gente vai fazer esse movimento várias vezes até chegar na parte da frente. Fez a parte de cima, vai para a parte de baixo, inclinando para baixo. Mesma coisa até chegar aqui no meio. E aí do outro lado vai fazer a mesma coisa. Vai inclinar, a escova para cima e vai vir. Na parte de dentro, vai fazer a mesma coisa. Vai inclinar a escova em direção da gengiva e vai fazer o mesmo movimento de bolinha para que a gente limpe toda a extensão do dente, inclusive aquela região perto da gengiva. O outro lado vai fazer a mesma coisa. E quando chegar aqui na frente, a gente não vai conseguir mais passar nessa forma de bolinha. Então a gente vai inclinar reto para cada dente e vai fazer o movimento de vai e vem. Você vê também que fazendo esse movimento, a cerda vai entrar lá dentro da gengiva para limpar esse espaço que fica. Então assim a gente vai ter certeza que vai ter limpado toda a sujeira que vai ficando durante o dia que vai acumulando ali. O que a gente faz em cima, vai fazer a mesma coisa embaixo. E essa parte de cima é o que a gente vai fazer, é o famoso treina. A gente faz vai e vem, vai e vem várias vezes para conseguir limpar. Certo pessoal?